Fala pessoal, voltamos com mais um Primeiras Impressões A temporada de outubro de 2020 sim, não acabou Primeiras Impressões ainda deve ter mais uns 3 a 4 animes Novidades dessa temporada que eu ainda vou comentar pra vocês Passar minhas primeiras impressões, esse aí é um deles É um isekai bem diferente E esse vídeo está sendo patrocinado pelo Crunchyroll Um site oficial de animes Onde você pode assistir esse anime Tem o nome em inglês dele, que você pode procurar lá E tem o nome em japonês Eu costumo chamar ele de One Hundred Men Mas no caso tem I'm Standing on a Million Lives e tal, em inglês também De qualquer forma, você pode assistir diversos outros animes de várias temporadas diferentes No Crunchyroll também E você pode assistir tudo de forma gratuita com propaganda Ou na versão paga, que eu recomendo muito mais Além de não ter propaganda Você ganha acesso a vários animes na versão dublada E você pode testar de graça essa versão paga por 2 semanas Tem um link pra isso na descrição do vídeo Quem não testou ainda, eu recomendo dar uma olhada Mas bom, Sem Men no Inote ou One Hundred Men no Inote Fala em português, em inglês, tanto faz aí de qualquer forma Esse anime tem uma pegada bem diferente em termos isekai Porque o pessoal vai pro mundo de fantasia e volta Já tava isso na sinopse, eu tinha até comentado que podia ser interessante por causa dessa pegada diferente Nesse quesito aí, comparado a outros isekais que a gente já viu E bom, o anime vem mostrando vários prós e contras ao longo aí dos episódios Vários deles eu já tinha adiantado naquele meu guia da temporada E outros eu vou comentar aqui pra vocês Pra vocês decidirem se acha que vale a pena ou não dar uma chance pra esse anime E bom, se gostaram do vídeo não se esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho Pra não perder nenhum vídeo Ou primeiras impressões da temporada, como eu falei Vai ter vários animes ainda que eu vou comentar E bom, você pode estar apoiando o canal também, quem puder Se você virar membro, você ganha diversos vídeos extras semanalmente É de 3 a 4, já tá somando aí No caso até agora, mais de 250 vídeos extras Que você ganha acesso ao Vira Membro No caso você tem que pegar nível 3, pegar nível 2 é um pouquinho menos E um aí é mais pro aperitivo, então pra você ver como é que é Mas de qualquer forma, você ganha guias, tops de anime, mangá, recomendações Você ganha alguns temas mais pesados também que eu não poderia colocar no canal Tem quadros disso pros membros, porque é mais de boa lá os vídeos deles Por não serem monetizados Em resumo, tem uma variedade enorme aí de vídeos extras E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados Lives duas vezes por mês com perguntas e respostas De aproximadamente duas horas cada uma E impressões semanais exclusivas todo final de semana Onde eu comento aí todos os animes que eu tô assistindo da temporada Inclusive esse que eu vou comentar Agora pra todo mundo, eu tô comentando aí desde o primeiro episódio Pros membros, no caso semanalmente Mas bom, de qualquer forma, o mais importante se você virar membro É que você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho Então quem já é membro Ou pretende aí se tornar Muito obrigado E bom, vamos lá O que aconteceu nesse anime até agora? Bom, o pessoal foi pro mundo de fantasia Só que eles voltam Essa é a parte esquisita Eles completam uma missão Basicamente quests Que você tem lá No caso de RPG Tem um deus maluco lá que aparece E dá uma missão pra eles E eles tem que cumprir essa missão Pra poderem sair de lá E bom, o mundo lembra bastante O mundo de RPG Porque tem aquelas mecânicas de ganhar classe No caso você nem morre Se você for morto Ok, isso ficou Isso ficou um pouquinho estranho Mas vocês pegaram a ideia Basicamente você morre Mas é igual tipo um anime de RPG Você volta Ressuscita Então não tava aparecendo um negócio muito Pô, qual é a tensão ali? Se eles podem ficar voltando e tal Não tem tensão de morte Ou algo parecido Não tem aquela urgência De completar a missão Só que tem Porque depois você descobre Que se morrer todo grupo Eles morrem permanentemente Não voltam mais Pro mundo real Completar a missão Então eles tem que se manter Pelo menos com um deles vivos É até engraçado as estratégias Por causa disso Porque eles ficam tentando um deles Se esconder Logo algo parecido Correr pra caramba Não quer dizer pra não morrer Senão o grupo inteiro já era Então tem algumas dinâmicas aí Meio diferentes E tem alguns mistérios também Por que eles foram enviados Pra esse mundo? Por que esse mundo lembra de um jogo? Isso é um mundo real? Ou não? É o mundo que eles criaram artificialmente ali Porque as pessoas e tal Se comportam Como pessoas normais E não como NPCs de um jogo Algo parecido Mas as mecânicas Que eles estão dentro ali Parecem de jogo em geral E só fica mais e mais misterioso Quanto mais eles perguntam No caso pra esse deus aí Que dá direito a uma pergunta Cada vez que eles completam uma missão Mais esquisito fica Porque aparentemente no futuro Os protagonistas vão sair daí E vão interferir na terra Vai ter criaturas invadindo a terra Algo parecido Foi eu que dei a entender Em uma parte lá E bom Quando o protagonista perguntou De onde esse deus veio Ele fala que veio do futuro Pra ajudar eles Então como assim? Como ele tá ajudando eles Mandando eles pra esse mundo aí Completarem missões Então tem muita coisa estranha Rolando aí Por trás da coisa toda E te dá interesse De continuar assistindo Pra ver onde a história vai dar E os personagens? Bom O protagonista é aquele Que era mais perdedor E tal Isolado na classe dele Meio revoltadinho com a vida E ver o desenvolvimento De personagem dele Em cima disso Tá bem interessante Porque ele mesmo Nota isso Que no caso Aquele perfil exagerado dele Não tava ajudando em nada E tenta mudar um pouco isso Então a gente tá tendo Desenvolvimento de personagem No caso Cada arc Cada missão Tá focando aí Em uma personagem diferente Que tá sendo desenvolvida No caso Alguns notaram Que tem várias mulheres aí Em volta dele Então pode pensar Pô É tipo um arém Olha Até agora O que menos teve é romance No caso Se tiver um romance A impressão que dá É que vai ser do protagonista Com essa loura aí Mas por enquanto O negócio bem te leva Na história Não tá focando muito Nesse aspecto Embora o protagonista mesmo Tenha a desilusão ali Putz Tô cercado de mulher e tal Fazer elas se apaixonarem Por mim Algo parecido Mas tudo vem dando errado Nesse sentido aí Na verdade Várias delas aí Nem gostam Tem medo dele Só a loura aí Que interage um pouco mais Com ele Embora Ele seja o mais competente Do grupo É uma coisa bem interessante também Embora ele tenha Um bando de desvantagens Porque a história começa Com ele sendo invocado Pra esse mundo aí E ele é dado a classe De fazendeiro Sim Todo mundo ganha Uma classe de mago Guerreiro Algo parecido E ele ganhou A classe de fazendeiro E depois ele pode A cada 10 levels No caso Repicar a classe dele Conseguir outra classe E é só a classe ruim Que ele pega Então ao invés dele Ir pro mundo de fantasia E virar o overpower Desse mundo A gente tá indo Pra uma dinâmica Bem diferente Onde só dão coisa ruim Pra ele Só dão desvantagem E ele tem que se virar Com essas desvantagens mesmo No caso Dá a volta por cima lá Então tem uma tensão Em cima disso Ele tá na desvantagem Quase o tempo inteiro E tem que se virar Em cima disso Ele tá se virando Muito bem Vale dizer Ele ganhou depois A classe de cozinheiro E no caso Ele achou muito melhor Que fazendeiro E conseguiu usar ela Decentemente lá Então com as desvantagens Que ele tem Ele tá usando a cabeça Pra se virar muito bem Com as classes horríveis Que ele pega E ele tem um outro diferencial Ele tem uma certa frieza Que eu não esperava Eu pensei que ele ia ser Aquele protagonista Mais gente boa e tal Felizão Que gosta de todo mundo E tem aquela síndrome de herói Ou seja Quer salvar todo mundo sempre Não pensa logicamente Nas coisas Mas não Ele surpreende exatamente por isso Ele pensa logicamente nas coisas Inclusive se mostra frio de vez em quando No caso Com uma garota lá Inicialmente Que era completamente inútil Ele quer que ela fique numa base lá No caso no vilarejo Enquanto ele vai resolver a coisa toda Porque ele pensa Ela não fala pra ela Pra não agredir ela Mas ele pensa que ela é completamente inútil Não ajuda em nada Só atrapalha A única utilidade dela É se manter viva Pra quando ele morrer Ele poder ressuscitar Então deixa Dá errado depois a estratégia Mas ele deixa ela numa vila E uma outra situação também Quando essa loura aí Que ele tá criando até alguma intimidade Ela é capturada por vários bandidos Ele não quer resgatar ela Diz que vai ser impossível Com a força deles No caso as garotas e tal Querem lá resgatar ela Ele falando que não vai dar Tipo eles não tem chance Contra aquele bando de bandidos No caso a melhor estratégia É eles tentarem completar a missão Porque quando eles completam a missão Todos eles voltam pro mundo real E no caso nesse mundo aí Enquanto eles estiverem vivos A loura não vai morrer E a dor que eles sentem Tomás se torturarem Ela fazer alguma coisa É bem menor do que eles sentem No mundo real É no caso um trigésimo Do que eles sentem aí No mundo real Então por mais que a situação dela Não seja a melhor possível Seria suicídio No caso todos eles tentarem Ir até os bandidos lá E morrer tudo Aí já era mesmo Então ele pensou friamente Logicamente as garotas Ficaram uma fera com ele Mas putz Eu olhei assim É Se você não pensar que é emocional Ele tá certo No caso eles irem lá E suicídio Tentarem salvar a garota e tal No covil dos bandidos No caso com a classe deles Que eles estão agora E tal Eles não tem chance nenhuma Então eles acabaram Indo lá resgatá-los de outra forma E tal Mas o protagonista foi Conseguir isso em outro lugar Conseguir um exército Lá pra ajudar ele Em outra cidade E tudo mais Enquanto as garotas Tentaram ir direto pra lá E se deram mal O autor mostrou exatamente isso Elas foram lá tentar ajudar Outras capturadas E acabaram capturadas também Então eu tô gostando Como o protagonista Vem se mostrando bem mais lógico E frio quando necessário É uma característica Que vem mostrando Desde o primeiro episódio No caso ele é gente boa e tal É melhor das partes Mas quando a coisa esquenta Ele consegue se acalmar lá E tomar uma decisão Boa E inesperada No caso que você não vê Em muitos protagonistas shonen Tomando aí Então isso particularmente Foi uma das coisas Que mais me chamou atenção Que eu honestamente não esperava Pula sinopse Não dava pra ver nada disso Então ele tem algumas atitudes Um pouquinho mais dark De vez em quando Mas sem exagero Eu achei legais E bom As garotas Vem tendo desenvolvimento De personagem A Lora aí Já mostrou um pouco Do passado dela e tudo mais O autor vem tentando Trabalhar cada uma delas A mais covarde lá Que era a cavaleira Que não conseguia nem segurar a espada E atacar nada No caso completamente inútil Até agora na história Ela vem começando A ter alguma utilidade aí No caso se esforçando Um pouco nisso Ela mesmo notava Quão inútil ela era Ela tem uma história triste e tal No mundo real também Porque ela é doente e tal Mas de qualquer forma Ela vem melhorando aí Então o autor tá tentando desenvolver Os personagens Eu tô achando bacana Então como vocês notaram A obra tem pontos positivos Mas não é só ponto positivo Por exemplo Animação Animação é super Nequetrefe lá Nossa senhora É entupido de quadra estática É um negócio bem baixo nível Em geral Não esperem muito Quando tem uma ceninha Um pouquinho mais fluida O curtinho já fica Nossa Não esperava por essa Porque eu só espero Uma animação ruim desse anime Então não esperem muito Nesse sentido Mas em termos de enredo Tem algumas coisas interessantes aí E a história Tá me deixando curioso Onde ela vai dar e tudo mais No caso das próximas classes Do protagonista Que consegue uma classe nova Toda hora E a classe é sempre ruim Praticamente que ele consegue Lá a classe nova E embora o mais interessante Sejam os mistérios aí Por que tem esse deus Mandando eles E tirando toda hora Desse mundo de fantasia Só pedindo pra eles Completarem missões ali O que que isso ajuda O que que isso vai mudar Em alguma coisa Porque ele diz que são do futuro Estão tentando ajudar eles Então É bem esquisito isso Tomara que tenha mais respostas Sobre isso Até o final do anime E bom A direção Bem sendo competente Não é nada demais Fantástico e tal E claramente Não tem bons contatos Pra animação A parte técnica É bem meia boca Mas a trilha sonora O diretor vem Tentando colocar Em situações funcionais Aí pelo menos Não é nada Que chama muita atenção Mas tá quebrando o galho Então se você se interessou Pela história em si Pela atitude do protagonista Por exemplo Pode valer a pena Dar uma chance Mas se você é exigente Com animação E parte técnica Aí não Aí esse anime É bem fraco Nesse sentido Mas tá aí Apresentado pra vocês Os pontos interessantes E os pontos não tão interessantes Decidam aí Se acho que vale a pena Ou não Dar uma chance pra ele Eu por enquanto Tô acompanhando Não é meu top da temporada Longe disso Não tá nem no top 5 Nem nada Mas tô acompanhando ele Porque tô achando Pelo menos interessante E bom É basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê o like Compartilhem Se inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo